Primeira coisa que eu quero te pedir, quantas cordas tem seu instrumento? Tinha, basicamente, as seis de guitarra, afinada a uma quinta abaixo, o barítono, oito de mandolina, que cruzam, e quatro de citar, que não tem tensão, é mais para fazer ruídos. Dezoito cordas? Sim, dezoito. Quando é que você começou a preparar essa guitarra? Em 1993 e até 1997, mais ou menos, em 1997 já estava assim como está agora. Nessa configuração, assim, como ela está. Para chegar realmente a este instrumento, há uns doze anos. Doze anos para chegar nesse instrumento. É como uma capa atrás da outra. Uma capa atrás da outra, você disse? Você foi pondo as cordas e aí depois os... Quando foi que você colocou, por exemplo, os cabos de bicicleta com os negocinhos de piano ali, que eu não sei como chamam? Isso foi a primeira transformação. Primeiro foi poder tocar com arco. Aqui também está a minha maestra, a primeira maestra de violoncelo, que vive aqui no Brasil, Mariana. E nada, eu não tinha a oportunidade de comprar um cello. Ademais era guitarrista. Então, a primeira coisa, eu comecei a tocar com arco, simplesmente ponendo-lhe o suporte de cello. Primeira transformação. Segunda, já que eu tocava já bateria, estava acostumado a ter independência das pernas. Então, montei esse sistema. Sim, como ali. É um martelinho de piano. Sim, são martelinhos de piano. Martelinhos de piano. Então, a parte grave debaixo está feita com o pé direito. Com o pé esquerdo se faz mais para ter o ritmo, um pouco a função que tem o Charleston na bateria. Então, ainda tens as mãos livres de poder tocar em cima. E qualquer coisa, com arco ou com dedos. Depois, essas são as cordas de mandolina e tens pequenos motores sacados de coches, de nenos, sabe? O motor. E aí queda o bordão. Com um pequeno troço de corda e variación de velocidade. Tens um por essas cordas, um por a corda principal. E depois tem o motor sacado do móvel, que são os pequenos, modalidade conferência. Então, com variación de velocidade, você escolhe a frequência e faz o som mais grave para tocar em cima. Simplesmente, a variación de velocidade. Quantas cordas você troca desse instrumento? Eu imagino que deve ter várias cordas sobressalentes aí, porque elas são bastante usadas por várias coisas. Quantas? Quanto rompo, dices? Sim. Nenhuma. Não. Não, é muito raro. Isto se desmontou mais que roto. Não. De esta não se rompe. Não. 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 É difícil que se rompe. É mesmo? Sim, sim. Achei que ia romper toda hora, sim. Não. É como... Tem pinta rockera, de rock and roll, mas eu tenho a mão bastante suave. Sim. E depois, uma coisa muito importante, é que cada corda tem uma salida diferente. E então, tem uma corda que está à direita, outra que está à esquerda, e eu posso colocar diferentes efectos em cada corda. Por exemplo, agora pongo um sonido distorsionado na primeira, mas a outra está sem efecto. E posso colocar um sonido mais grave, uma octava mais baixa nas três cordas. Então, a ideia é colocar como um trio, uma guitarra que faz contrapunto, não? Uma guitarra solista e um baixo, por exemplo. Agora, havia um trio em minha cabeça. Espetacular. Bom, a gente tem hoje aqui na plateia algumas pessoas que me interessam muito saber, me interessam saber o que pensam a respeito do que vimos aqui hoje e do que ouvimos. Por exemplo, o nosso querido Fernando, do Duofel. O Fernando Melo está aqui. E eu quero saber se ele quer fazer uma pergunta, se ele quer fazer algum comentário sobre o que você ouviu, Fernando. É maravilhoso, não é? A criatividade dele e trazer um instrumento que eu nunca imaginei que fosse acontecer isso. Na realidade, parece três ou quatro pessoas tocando ao mesmo tempo, não é? Isso é lindo. Mas esse instrumento chama-se como? Violão, guitarra... Como chama o instrumento? Como é o nome da sua guitarra, Paulo? Guitarra. Sim. Guitarra sarda preparada. Guitarra sarda preparada, sim. Olha o microfone do seu lado. Guitarra porque a parte esta... Já sei que aqui é proibido cantar. Sim. Siga sendo proibido? Mas agora, depois... Agora pode. 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 Esta música nasce assim. Esquecendo o sesquio instrumental, não he podido cantar. Esta guitarra nasce para tocar esta música. É. 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 Amorosa Esta é a música Sartre. Muito bem. Agora eu vou aqui na Magda Pucci, que é do Mauarca, e que vai se encontrar com ele depois. E queria que você fizesse algum comentário sobre isso que nós acabamos de ouvir, por exemplo. Paulo, queria saber como é que o pessoal da Sardinha, como as pessoas da Sardinha, pensam a respeito do que tem feito com a guitarra, que pensaram, o que você fez? Estragou a guitarra ou melhorou a guitarra? Compreendido? Me gostaria de saber a opinião dos cantantes e dos tocadores da guitarra que pensam sobre o que tem feito com a guitarra. Eu te posso dizer o que pensava o meu mestre, que tinha 87 anos, e eu comprei uma guitarra de Sardeira, que era só esta madeira, sem cordas anadidas, só a guitarra, e se tocava assim, rasqueado, e já está. E quando eu ido, depois de três anos que eu fiz com ele, com a guitarra preparada, me disse, te estropeaste a tua guitarra, tinha um sonido tão lindo, e tu has estropeado tudo, não se entende nada com estes câbles, mas eu disse, e saquei uma foto, imagina, um avô de 94 anos, tocando assim, parecia um falso histórico, pensavam todos, a Sardeira se toca esse instrumento tão raro, mas havia sido feito tudo de mentira. Claro, os tradicionais me veem como um bicho raro, como aqui se veia Tom Zé hace anos. Depois, claro, agora a gente está acostumbrada também a Sardeira, ao tema que eu posso tocar assim, mais aberto, mas a mim me encanta tocar tradicional puro também. Agora que volvo a España, o dia 14, por exemplo, vou tocar com dois cantadores, que fazem improvisação e fazem uma competição, aqui fazem a melodia mais complexa, como o canto que eu faço agora, dura 40 minutos. Vaya pesadinha, né? Então, sim, a relação é muito sana. Como eu sei que conozco muito bem a música de Sardeira, e sei que não preciso mostrar tudo, é algo meu, é algo que tenho dentro, é uma raiz, o árvore nunca te mostra suas raízes, está na terra, está escondida a raiz. A gente tudo é poeta, não é o moço? Agora quero saber da sua professora, por favor, como foi essa coisa de dar aulas para ele? Já tinha essa veia de inventor, mesmo tocando o cello? Na verdade, no começo, Paulo não sabia nada de arco, ele chegou na minha casa pedindo-se uma ajuda para aprender a usar um pouquinho, e a gente se encontrou dessa forma. Acho que estava muito no comecinho, que ano? 93? 93. Depois a gente tocou junto em umas bandas de música experimental, sim, ele se divertiu bastante, e lá eu descobri a veia de inventor do Paulo, mas quando eu dei aula para ele, para saber tocar com arco, eu acho que ainda não tinha essa capacidade de invenção. Já inventaram? Já? Já? Nel 93? 93. Já estava fazendo as transformações? Sim, a transformação foi entre 93 e 96, e os luteus me deixavam fora da luteus, e falavam, você é um louco perdido, fora. E a sorte minha foi encontrar um tido que fazia trabalho de metal, como esse, e ele dizia, temos que fazer o martírio, ele dizia, vale, não passa nada, vente domingo. E, então, foi a segunda sorte que abriu o concierto de Pat Metini, a lei do jazz, e ele ficou impressionado, e me disse, tu não te dão conta de quanto teu instrumento pode impactar o mundo da guitarra contemporânea? E me pediu uma cópia do mesmo instrumento. Então, agora há dois, esta que estou tocando eu, e a que tem Pat Metini, que era levada no tour de orquestião. Então, essa também foi uma aventura linda, porque, além disso, quando ele veio, nesse momento, os luteiros abriu a porta, porque, claro, se construíram duas guitarras. E quando chegou Pat Metini, era muito divertido, porque ela, que é de Bologna, sabe quanto folclore há na gente, nos artesanos. E Metini, imaginais, a star que entra em uma botiga de gente que trabalha madera, que tem 70 anos, e Metini disse, que bem, a guitarra, me encanta como saiu, mas por favor, podeis fazer um corte aqui, como guitarra de jazz. O viejo, o abuelo, diz, não passa nada, pásame, cierra o martillo, por favor. E chega o filho, lhe dá a cierra o martillo, e ele se pone assim. E Metini diz, não, não, por favor, que faze? E lhe diz, a rockstar, agora entendo, tu és como o que vai do doctor e tem medo de que te pinchan, mas como você pensa que seja, se quitar a martillo, cierra, mas já que está impressionado, o faré quando tu não esteja aqui. Era muito divertido, eu o disfrutou muito, foi algo muito humano, demais, Pat Metini é uma pessoa espetacular, deliciosa, muito humana. sim. Eu queria que você agora fizesse um pedacinho só pelo deleite aqui da plateia, daquela música brasileira, aquele choro que você tocou hoje à tarde. Esta também é uma história bonita, porque meu tio, o irmão de meu papo, era capitão de barco, e venia aqui nos anos 60, em Sudamérica, e comprava os discos de 45, os pequenos. E então eu comecei a tocar com meu papo, e em casa, cada reunião familiar se tocava brasileiro, delicado, todos esses temas. Era muito lindo isso. E claro, com esse quilombo de instrumentos, não sei como sai. A ver, vou fazer um arreglo. Isso é um arreglo, não sei como sai, não sei como sai. Não sei como sai, não sei como sai. Mas não sei como sai. E depois não me lembro. Arrasou! Muito bom! E, Paulo, você ensina esse método, esse jeito de tocar por aí, afuera, pelo mundo afuera? Me passa muitas vezes de dar masterclass, e é muito lindo de fazer. Ao mesmo tempo, não acho que há tantos loucos no mundo que querem aprender a tocar com pedais assim. É muito incómodo, porque o instrumento pesa muito. Tenho sempre que esconderme quando vou no avião, mascarar a guitarra, parece que seja pequena, e colocar uma jaqueta arriba, como, ah, sim, tenho a guitarra. E depois, quando subo no avião, sempre me dizem, o que tens aí? E digo, a guitarra. E é claro, não, me encanta fazer com os meninos. E tenho uma experiência incrível que me impactou muito. Há quatro dias estive tocando no norte de Argentina, onde há muitos indios, e fiz uma classe de duas horas com os meninos indios. E me roubaram muitas dessas. Ela encantava o sonido disso. Então, eu disse, ah, que bem, o que é isso? Uma rapidez impressionante. Era muito bom. Mas e que instrumentos as crianças tocam quando você vai dar uma masterclass? O que é que... Você pega uma guitarra comum, um violão comum? Decimos que eu... Eu acho que o instrumento não é importante, não é? É o homem que toca e a sua cultura. Porque podemos, a guitarra, o que é a guitarra? Você pode dizer, Jimi Hendrix, Django Reinhardt, Segoia, outro que é B.B. King, Paco de Luzia. O que tem em comum estes músicos? Nada. São mundos tão longe cada um do outro. Então, como pode dizer, guitarra? Então, aí não há tanto um instrumento. O instrumento é o mesmo. Há uma cultura e uma pessoa que abraça o instrumento. E, então, por exemplo, eu não acho que sou um guitarrista regular. Porque, claro, como toco com os pés, eu poderia colocar aí um bombo, uma caixa, um Itat, e posso tocar. Então, é uma bateria. Mas o movimento é o mesmo. Mas aplicado a este instrumento, saem sonidos, não saem só a percussão. E, então, é como a musicalidade do ser humano. Essa é a maravilha que nos diferencia a todos no mundo. Aqui no Brasil há uma coisa, vai ao Uruguai há outra, vai à Argentina há outra. Vai perto do mar e tudo respira mais lento. Vai na montanha e tem outros sonidos. É a cultura, eu acho, não é? Sim, sim, sem dúvida. Tem perguntas da plateia? Deixa eu ver. Perguntas da plateia. Eliette diz que lindo demasiado desde quando a paixão pela música te tomou. Desde quando você é apaixonado pela música? Eu comecei a tocar sete anos. Isto foi o problema. Porque eu não escolhi a guitarra, senão que em casa havia a guitarra e já está. E chegou a um ponto que a mim não me gostava mais a guitarra, que queria, por exemplo, aprender cello, porque me gostava muito mais o sonido de um cello que o sonido de guitarra. Por isso. Mas estou luchando com a música desde quando eu tinha sete anos. É um amor intenso e com muita crise. Cada ano eu tenho uma. E aí invento uma corda nova, ponho uma coisa. Por exemplo, isto eu quero dizer, porque o que eu fiz antes de vir aqui em turnê, o que eu fiz dois dias antes. Então, não o que eu usei muito hoje, porque, claro, tenho que praticá-lo. Mas este é o sonido normal. E assim, dando a volta, um troço de madeira e um troço de material de tecido. E isso, dá a volta assim e já volta a fazer a guitarra. Ou esta palanca, que se levanta e passa a fazer afro. E é só uma palanca de madeira. Também está feito quatro dias antes de sair em turnê. O que me encanta é que, se não há surpresa de encontrarse em uma pareja toda a vida, imagina, você se encontra com uma pareja desde quando tinha sete anos. Eu acho que não há no mundo nem uma pareja que aguanta. Em geral, há terceiro ano de crise, séptimo ano de crise profunda, e se sai disso igual, se tem filhos, aguanta e segue toda a vida juntos. Ou não segue a vida. E com a música é igual, o mesmo. Não tem nenhuma diferença, eu acho. É como... É cada vez colocar algo que te dá a ilusão de começar a tocar de zero, como um filho, como um filho, como que tem que descobrir algo que não conhecia, de qual não tinha nenhum conhecimento. Então, quando tem essa surpresa, que é algo que você não conhece, então, passas horas em seu quarto, em casa, e tens uma gana impressionante de tocar. Com a message no... Sim, passa sete horas aí e não te dá a conta que estás ensaiando. É um lujo, é realmente um privilégio total viver com a música, uma relação tão profunda. Aqui da plateia também. O que realmente motivou você a tocar sozinho? E se a sua música Primavera Árabe é alegre ou triste e dolorosa? Primavera Árabe é um tema que me encanta tocar. E é mais que triste, é triste e dolorosa e alegre ao mesmo tempo. Por quê? Porque, claro, para quem sabe o que aconteceu no mundo árabe nos últimos três, quatro anos, sabe que o que aconteceu foi a consequência do que tinha feito Bush muitos anos antes. E a deixou muita tensão social, tudo isso. E a gente tentou sair disso. Eu me he ido a tocar em Tuñes, há pouco, e foi uma experiência maravilhosa, por exemplo. E para mim, Primavera Árabe é como dizer, conectar-me com esse mundo e realmente ter a sensação que há uma esperança que as coisas podem ir bem. em Tuñes, por exemplo, as coisas vão bem. Eu tenho a sensação de um mundo livre, pacificado, onde você podia ver na praia uma mulher tranquilamente tomando o sol e ao lado da sua amiga com velo. e dois mundos que conviviam pacificamente em harmonia. Era muito harmônico tudo isso. Então, sim. Foi assim que você fez essa música, esse tema, ou ele é mais antigo? Esse tema, claro, me havia gostado tocar em um trocito, mas é um pouco tarde, acho que não. Não, um pouquinho para tocar. Primavera Árabe é um tema da base de Sardinha. 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 cantare une estela Muito lindo. Belíssimo. E isto só, claro, há o arco que é árabe total, mas o sistema de acompanhar esta melodia, que é do centro de Sardegna, é o típico sardo, que acompanha com octavas a melodia. Arriba é a voz humana e abaixo há a guitarra que segue o movimento da voz. Como, em paralelo, este é o sistema que utilizamos. Há só acordes maiores, não há um acorde menor em Sardegna, por exemplo. Estás como, vai de retro, não minore. Muito bom. Paulo, onde que a gente encontra a sua música? Tem discos aqui fora para comprar? Na internet? Em minha página web, podei escuchar como 3, 4 horas de música sin pagar nada, que é moi importante. Aí, tamén, minha página Facebook está sempre atualizada. E, claro, alguém que quer comprar un disco físico, he traído algumas copias dos últimos dois discos. Entón, podei aprovechar tamén de un CD e escucharlo assim. E aí